Naiara e Arion, agora ainda mais juntos, num mesmo jogo, numa mesma existência. O bom jogador será sempre aquele que conhece o companheiro, a companheira, e que acima de tudo deseja vê-lo, deseja vê-la feliz. Naiara, dez anos. Parece que estamos juntos desde sempre. É tanto tempo que é fácil esquecer que foi por um acaso do destino que os nossos caminhos se cruzaram. Mas se é por acaso que as pessoas aparecem em nossas vidas, não é por acaso que elas permanecem. E você permaneceu. Se você for, você for, eu vou nunca deixar você ir. Se você for, você for, eu vou nunca deixar você ir. Se você for, eu vou nunca deixar você ir. Obrigado por ser admirado em como uma pessoa pode ser tão altruísta, tão bondosa e tão prestativa quanto você. Obrigado por cuidar das nossas meninas com tanto, tanto amor. Obrigado por compartilhar este período tão curto que chamamos de vida comigo. Obrigado por estar sempre ao meu lado. Você é incrível. Eu te amo e estou contigo. Lembro que na minha infância, eu rezava e pedia a Deus que guardasse a pessoa certa, que eu iria ser muito feliz. Eu realmente acredito no poder do pensamento. E ele se concretizou. Amadurecemos, construímos a nossa família. Te apresentei o amor mais puro, o amor carino. E depois desse dia, nos transformamos como pessoas. Elas são tudo para nós. Contribui para a nossa alegria e união. Algumas já fecharam os seus ciclos, mas estão sempre presentes em nós. Oi! Florzinha! Oi, Florzinha! Só para confirmar! O que é isso? E eu gostaria de te dar um presente, um marimbo, este dali, originário do Japão, elas são conhecidas como plantas do amor, porque elas reconhecem o amor verdadeiro, tudo a ver com nós, que reconhecemos o amor verdadeiro logo de cara, de primeira, que sorte a nossa, por este motivo são dados de presentes para a pessoa que você quer passar o resto da vida junto, por isso eu estou dando pra ti, e a expectativa de vida dela é de 100 anos, talvez nós estejamos velhinhos, com 100 anos, cuidando dela e lembrando deste momento lindo de hoje. Eu te amo. Tchau. 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 Tchau.